Música Para iniciar, esteja num lugar tranquilo, mantendo seu corpo calmo. Sente-se de modo confortável e apenas observe o seu estado respiratório. Respire suavemente. Respire sem pressa. Respire. Esteja presente em cada movimento de sua respiração. Respire. Respire. Deixe sua respiração envolver cada parte do seu corpo. Deixe a respiração penetrar em todas as células, membros e órgãos do seu corpo. Deixe sua respiração fluir. Lenta. Lenta. Longa. Profunda. Enquanto você inala, traga para dentro de seu ser. Todos os sentimentos que completam a sua existência em paz, serenidade, saúde, amor. Inalhe. Inalhe. Lento. E expansivo. A cada exalação, procure desprender-se de todos os pensamentos, de todas as impressões. as mãos. Esprender-se. 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 E exale completo todo o ar de seus pulmões. De modo natural, procure exalar mais do que você inalou. E as mãos. 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 Estocalypse. Est Place a deficiência. Touque lento. Acontecer. Esteizen. Fim. Love timezu. Muito닥. Bom�도. Você tem o seguinte googolado, Sinta todo o seu corpo na respiração. Estando de olhos fechados, passe a observar-se internamente. Observe seus pensamentos, suas impressões mentais. Suas sensações, seus desejos. Todos estes sintomas, como um fenômeno momentâneo, presente no fluxo de sua respiração. Respire profundo, deixando com que sua respiração envolva e dissolva todo o conteúdo presente em sua mente, dissolva todo o conteúdo que estabelece sua consciência no tempo. Dispersa o seu ser no tempo real, na sua presença plena. Livre de ansiedade. Livre de preocupações. Livre de ilusões. Observe-se agora em seu estado pleno, em seu ser pleno, limpo e completo. Neste estado de presença, seus pensamentos, impressões e ilusões são apenas elementos do fenômenos do fenômeno de sua respiração. Sua consciência está agora, plena e focada no seu verdadeiro estado de presença. Exale completo e na próxima inalação busque ser pleno, busque estar plenamente presente na inalação. E exale um estado de paz, serenidade, equilíbrio e integridade do seu ser com sua realidade, com sua presença. Com o seu tempo, você é o seu próprio tempo.